Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou montar um kit de maquiagem completo pra iniciante. Se você é iniciante no mundo da maquiagem, se você não sabe quais produtos comprar, quais produtos você tem que ter, nesse vídeo você vai descobrir, tá bom? Eu vou te dar aqui todas as dicas. Lembrando que é um kit básico, assim, não vai ter nada de muito diferente, muito elaborado. São coisas que você tem que ter na sua nécessaire que vão te ajudar a fazer várias maquiagens diferentes. São produtos bem multifuncionais, assim, mas também não tem nada muito elaborado, sabe? Não tem produtos muito diferentes, assim, que quem é iniciante não usa, tá? Então eu acho que esse vídeo pode te ajudar aí a montar seu primeiro kit de maquiagem, tá bom? Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, com dicas pra iniciantes, cliquem muito, muito, muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos do nosso ano todo dia em abril. E fiquem ligados porque eu vou trazer aqui pro canal uma maquiagem completa, passo a passo, pra iniciante. Gente, sério, é do básico, do básico mesmo. Como aplicar corretivo do jeito certo, como aplicar base, olho, coringa, enfim. E nesse vídeo do tutorial eu também vou mostrar como usar esses produtos aqui, tá bom? Então fiquem ligadas. Então é isso. Sem muito enrola e vamos lá. O primeiro produto é o primer. Eu escolhi esse daqui da NYX porque ele é aquele que deixa a pele bem lisinha, assim, dá aquela disfarçada nos poros. Porque é isso que a gente quer, né? E mesmo você sendo iniciante, é legal você ter um primer pra você já fazer com que a maquiagem dure mais. Dá até aquele efeito de pele mais lisinha mesmo. Mas também não é um passo mais obrigatório de todos, tá? Mas eu acho legal você ter um primer aí no início. Existem vários tipos de primers. Tem primer mais siliconado, primer mais hidratante, primer em conta gotas, enfim. Eu te indico esse, mas você pode procurar o da sua preferência também. Eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô falando aqui na descrição, tá bom? O próximo produto é a base. Eu escolhi essa base aqui da Candice Berenice porque ela é uma base de cobertura média. Se você é iniciante, eu não te indico nenhuma base tão levinha e nenhuma base de cobertura tão alta. A média é legal porque você consegue usar no dia a dia e também pra maquiagens mais elaboradas, pra noite, enfim. E aí você consegue aplicar um filtro solar antes pra fazer aquele efeito do BB Cream, né? Enfim, então acho que a base de cobertura média é perfeita pra quem é iniciante. Essa daqui é maravilhosa porque ela é muito sequinha. Sério, essa daqui é uma das minhas bases preferidas da vida, então eu indico ela muito pra você aí que está iniciando no mundo da maquiagem. E como escolher o tom da base? A dica é você aplicar a base aqui e ver se ela está mais ou menos no tom do seu pescoço. Porque se você for olhar muito só pra cor do seu rosto, pode ficar meio clara, porque a cor da pele do rosto é um pouco mais clara do que a do pescoço. E é legal que seja da cor do pescoço pra você não ficar com aquele efeito máscara, entendeu? O próximo produto é o corretivo e eu escolhi esse daqui da Maybelline porque ele não é nem um corretivo muito pastoso, muito cremoso, mas também não é um corretivo muito líquido, muito ralo. Ele é aquele meio termo que você consegue uma cobertura legal, você consegue iluminar o rosto. Enfim, é um corretivo bem coringa mesmo que eu acho que pra quem é iniciante pode funcionar super bem. E sobre a cor do corretivo, eu expliquei um pouco mais sobre isso no vídeo da maquiagem, né? No tutorial completo que vai sair aqui em breve. Agora vamos falar do pó. Eu te indico um pó translúcido, né? Esses pós transparentes soltos, esse daqui da Dylos é ótimo. Tem também um pó com cor compacto da Vult, que é maravilhoso, eu usei ele por muito tempo, né? Quando eu tava começando a me maquiar. Mas o bom do pó transparente é porque se você acertar na cor da base e na cor do corretivo, você não vai correr o risco de errar na cor do pó. Pra corrigir as sobrancelhas, você pode testar e ver qual produto você vai ficar mais à vontade. Se é com lápis, se é com uma sombra. Mas, ultimamente, eu tô amando usar o gel pra sobrancelha. Eu acho que se você é iniciante, você vai se dar muito bem com esse produto porque a textura dele é muito fácil de aplicar. Tá, agora blush, contorno, iluminador, bronzer, enfim. Eu te indico, se você é iniciante, a comprar uma paleta que tenha todos esses produtos nela. Eu vou te indicar essa paleta aqui da Ruby Rose. Ela tem tudo, ó. Tem os tons aí de contorno, de blush, de iluminador. Então, ela é super versátil. Você pode usar como sombras também. Você pode usar o marrom pra marcar o côncavo. Reparem também que tem vários tons de contorno. Tem contorno mais escuro, mais claro. Eu acho ela muito prática. Mas, se você achar que é melhor comprar o produto unitário, né, o contorno unitário, enfim. Tem vários que são ótimos também. Nos vídeos de maquiagem aqui do canal, eu tô sempre indicando produtos que eu gosto. O próximo produto que você tem que ter na sua necessaire é algo, assim, uma sombra mais brilhante, um pigmento, uma sombra líquida, um glitterzinho. Algo que seja fácil de aplicar, mas pra você dar aquele tchan ali na sua maquiagem, pra você aplicar na pálpebra móvel. Eu vou te indicar quatro produtos que são muito bons pra isso. O primeiro é essa sombra líquida da Louis Ansi. Ela tem uma cor linda e é muito fácil de aplicar. O legal da sombra líquida é que ela gruda, né, não cai sombra aqui embaixo. O próximo é esse batom metalizado da Vult, que é uma sombra líquida. Funciona super bem como sombra líquida. Eu já usei ele em outros vídeos aqui no canal. Se você quer algo mais brilhoso mesmo, um glitter mais festa, eu te indico essa paleta aqui da NYX. É um glitter seco, mas ele tem uma textura mais macia, que não cai quando você aplica. Você pode aplicar com o dedo, com o pincel. O próximo produto são esses pigmentos aqui da Yes Cosmetics. Eles são bem em conta, né, a Yes é uma marca bem em conta. Os pigmentos são lindos. Próximo produto, máscara de cílios. Eu vou indicar duas que eu amo. Essa daqui é a da quem disse Berenice, a prova d'água. Se você é iniciante, eu te indico a máscara à prova d'água, porque eu sinto que elas fazem menos bagunça. Ainda mais no decorrer do dia, eu sinto que ela dura mais. Mas se você não gosta, sei lá, enfim, tem essa máscara aqui da Ruby Rose Trópico, que é maravilhosa também. Os próximos são um delineador em caneta e um lápis de olhos. Aí você vê qual que você usa mais, qual que é melhor pra você. Esse delineador em caneta da NYX é ótimo, porque ele é à prova d'água e ele é muito fácil de aplicar. E o delineador em caneta, pra quem é iniciante, é legal, porque, né, é bem facinho de aplicar. Ele é mais firme também. E o lápis preto é esse daqui da Revlon. Ele é bem pretinho, facinho de aplicar e já tem esse negocinho aqui na pontinha dele, que você pode usar pra esfumar se você quiser. Ana, e paletas de sombras pra fazer um olho? Eu vou te indicar essa paleta aqui da Duda Fernandes. Que, gente, sério, pra quem é iniciante, ela é perfeita, porque ela tem esses tons assim, ó, bem neutros, que te ajudam muito a construir um esfumado. E tem uma sombra brilhante aqui também, que você pode usar com um iluminador que fica lindo pra iluminar abaixo da sobrancelha. E tem a sombra preta, né, que você pode usar caso queira fazer um olho mais, tá, algo mais festa, enfim. Outra paleta incrível pra iniciante é essa daqui da Ruby Rose. Ela é um kit de sombras mesmo, são 12 sombras e um primer. E eu quis trazer ela pra vocês, porque ela tem esse tom aqui, ó, fica perfeito pra corrigir a sobrancelha. Então fica a dica aí pra vocês, que você já economiza num produto de sobrancelha, né. E por fim, batom. Eu vou indicar três batons pra vocês. O primeiro que eu vou indicar é esse daqui da Vult. Foi um dos primeiros batons nude que eu tive, assim, na vida. Ele é um batom líquido, mas ele é bem macio, eu não sei explicar. Ele é bem fácil de aplicar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer mais maquiagem, assim, eu usava ele demais. É maravilhoso, gente, sério. Batom nude, pra quem é iniciante, é sempre bom. Tem esse nude aqui da Dylos, que também é muito bom. E tem esse daqui da Eudora. Eu amo esses batons da Eudora, Matte Fix. Então, marcas nacionais, pra você que tá iniciando, são muito boas, né. Eudora, Ruby Rose, quem disse Berenice, Dylos, Vult, Boticário, Luizance, S Cosmetics, enfim. Você pode procurar essas marcas nacionais, que são mais acessíveis, são fáceis de encontrar. E tem produtos de ótima qualidade, tá bom? E é isso. A necessaire já está aqui, recheada, completíssima. Com muitos produtos que vão te ajudar a fazer várias maquiagens diferentes. E lembrando que você não precisa de tudo isso, você vai escolher o que realmente é essencial pra você. Mas eu quis trazer algumas opções aí, que eu acho que podem funcionar bastante. Sobre pincel de maquiagem, eu não vou falar nesse vídeo. Mas, no tutorial que vai sair aqui no canal, da maquiagem completa pra iniciantes, eu fui explicando passo a passo a função de cada pincel. Como usar, qual o melhor pincel pra base, pra corretivo, pra sombra, enfim. Então, aguardem, porque está muito legal. A SM Unicester muito fofa é da Gold Case. Eu comprei ela no site, porque eu achei ela muito boa, assim, a divisão dela. Ela é bem durinha, cabe bastante coisa. E tem um espaço aqui, ó, pra colocar os pincéis. Esse espaço aqui pra você guardar espelhinho. Ela tem uma outra bolsinha que eu até tirei, mas que encaixa aqui assim, ó. Vou deixar o link de tudo, tudo, tudo aqui na descrição pra vocês. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que realmente tenha ajudado vocês. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que é iniciante em maquiagem. Ou até mesmo assim, como indireta, sabe? Vai que você tá precisando de alguns produtos de maquiagem pra montar o seu kit básico. Manda esse vídeo pra aquela pessoa que vai te presentear com alguns produtos de maquiagem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!